Fala, galera! Mais um vídeo do canal e que saudade que eu tava. Juninho, seja bem-vindo. Juninho, que hoje é atleta... O que foi? Tá com dor reclamando? Ele tá me batendo desde a hora que ele me viu. Juninho, que hoje é atleta do nosso querido São Bento de Sorocaba, que vai falar um pouquinho sobre isso. E pro vídeo de hoje, Juninho, você dê as boas-vindas aí. Bom demais ter você no canal mais uma vez. Cara, eu que agradeço. O Falcão sabe, isso aqui não é só da boca pra fora, mas é sério. Toda vez que eu tô junto com ele, ou então, mano, o cara me chama pra gravar, eu fico meio assim, eu fico tipo, mano... É o Falcão, eu sou fã desse cara desde criança. Eu admiro ele demais, já tirei foto com ele. Quando eu era criança, ele não faz ideia. Sempre posta lá nos stories, é moral. Ia pra Londrina lá, ele ia jogar... Você já viu, você já viu a boas-vindas? Mano, assistia o jogo de sempre, meu pai me ligando, correndo, chegava depois do jogo, o Falcão fez isso, isso, aquilo, você não acredita em final. Mas, mano, é um prazer em isso. Muito obrigado e um salve aí pra todo mundo inscrito do Falcão. Bom, gente, o Juninho, que desde o começo me deu muita força quando eu vim pro YouTube, ele, pô, ele é um YouTuber, ele domina isso daqui, me ajudou muito no começo. Já vamos bater um entrezento, hein, Viní? Um entrezento? Gostando um vídeo por semana. Tá ótimo. Tá ótimo. A pressão tá grande pra aumentar os vídeos por semana. Tá grande. Se você ficar aqui em Sorocaba, eu vou aumentar, que aí você vai tá aqui e dá pra fazer bastante peteúdo. Não, não, eu venho toda vez que você chamar. Dá pra aumentar, galera. Coloca aí nos comentários quantos vídeos por semana dá pra gente gravar. E pra essa gravação, chama o Brunão, que é goleiro aqui nosso da educação Bento Sorocaba. Brunão, seja bem-vindo. Obrigado. Bom demais ter você aqui no canal. E o seguinte, você veio aqui pra ser imparcial. Eu e o Juninho, nós vamos fazer aqui... Imparcial não. Eu já tô dando a letra já. Imparcial não. E quando... é imparcial pro meu lado, que o canal é meu. Porque senão não volta mais. Já foi o erro. Você já sabe, né? Já era, mano. Já dei a pressão nele. Já. Se for pro meu lado, você volta sempre. Certo? Brunão, obrigado por aceitar o convite. Obrigado por esse convite. Você é bom demais estar aqui. Seguinte, gravação hoje vai ser o seguinte. Eu e o Juninho, nós vamos finalizar da meia lua. Então eu vou cruzar seis bolas pro Juninho. Ele vai finalizar seis consecutivas. Ele vai cruzar seis bolas pra mim. Eu vou finalizar seis consecutivas. E depois nós vamos colocar seis bolas na meia lua. Mesma coisa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Pontoação. Pode ser? Pode ser. Fechado. E durante a gravação, posso perguntar do São Bento? Posso falar os planos? Pode. Qualquer coisa eu falo aqui. Então, gente, lembrando aqui, as redes sociais do São Bento estão aqui. Acompanha o nosso time aqui de Sorocaba. Um bequerido por todos. Onde o Juninho e o Bruno fazem parte. E agora o bicho vai pegar. Bora? Partiu. Bora. Bora. Galera, é o seguinte. Quando eu vou gravar com o Falcão, não é pra chassar com isso. Tô falando sério. Se vocês convivessem com ele, vocês iam ver. Vai fazer qualquer desafio, você fica meio sem opção, tá ligado? Eu vou tentar dar a vida pra ganhar. Mas, tipo assim, se você começa, é ruim. Se você não começa, é ruim do mesmo jeito. Então, eu vou começar. Falei pra ele que tem rebote dois toques. Ele topou. Então, é isso. Vamos ver se dá pra mim, né? Vai ter rebote? Vai. E aí, Brunão? Três toques. Tá acostumado. E pra finalizar, dominou e chutou ou tem três toques? Você que sabe daí. Dominou e chutou, né? Dominou e chutou. Vai, é o objetivo. Mas pode negar a bola. Pode. Juninho, três. Depois eu três. Depois você três. Depois eu três. Tá. Fechou. Bora? Bora. Ai! Pode negar a bola. Boa, meu goleiro. Ó. Ah! Boa bola. Boa bola. Dois chutes. Não, a sorte tem que estar comigo, mano. Ele joga melhor do que eu, velho. Não, senhor. Eu parei de jogar faz oito anos já. Não, vai. Boa, Brunão. Ó o rebote, tem dois toques. Que ladrão. Tá lá? Por que eu fui dar o rebote? Pelo menos uma. Não, eu não roubei muito no rebote. Você viu que foi até fora da área ali. Não vai no olho, não. Vai no olho. Eu armei o chute e ele começou a gritar. Vai. 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 Bora. Quero ver. Aí. Boa. Você. Dá pra chegar. Lógico que dá. Tá equilibrado. O Brunão foi no olho na primeira. Eu falei. Eu falei. Não pode ir no olho. Boa bola. Boa bola. Boa bola. Não. Tá valendo. Nem vim. Nem vim que tá valendo. Saiu. Não, mas eu vim até aqui. A Bruna vai tomar gol daí nunca. Nunca. Eu vim até aqui. Eu não devia ter ido até lá. Ei, terceiro e último, hein? Só tá empatado. Boa, Brunão. Tira. Boa, Brunão. Se eu montar a média, eu faço mais dois e eu abro uma vantagem boa. Tá empatado. Só que eu tenho três chutes. Bora. Tem guarda. Só tô cavando, ó. Olha que bola boa. Ai. Ah, não. Não gostei. Isso. Quando ela pega as primitivas já era. Eu achei que ia dar. É? Eu achei que ia dar. Não, calma. Agora tem aqui. Agora é o seguinte, Juninho. Três seguidas a cada. Três seguidas a cada e depois a final. Tá. Tá um só na frente. Tá bom. Quem começa? Não, agora você, né? Eu começo? É. Então vamos. Juninho, agora sim. Primeira mão, cara. A gente já viu que saiu algumas coisas, mas pra galera aqui do YouTube. Como é que ficou a sua situação no São Bento? Eu vi que você não foi inscrito pro Paulista. Eu vi que tinha ali só 26 inscrições. Mas você continuou nos planos. Então, foi uma decisão que a gente tomou. Conversamos bastante. Por conta da minha performance, por conta de não ter sido somente a série, somente marketing. Eu me dediquei o máximo, fiz tudo que dava, me dei alimentação, horário de dormir, tudo, tudo, tudo. E deu resultado. Eu fui bem nos treinos, eu fui bem nos jogos amistosos e a diretoria conversou e viu que tipo, me fez convite se eu queria continuar treinando pra continuar nos planos da Copa Paulista e do Brasileirão da Série D, que o São Bento disputa pós-paulista. Está nos planos. Exato. E aí, conversei com eles, no início da conversa era eu sair e depois voltar, quando fosse a preparação da Copa Paulista, pós-paulistão. Porém, tem todo aquele lance de perder a forma física e tudo mais. Que é diferente. Que é totalmente diferente. Você treinar sozinho não vai ter jeito de você manter a forma de um jogador de futebol profissional. Não tem como. Eu senti muito isso quando cheguei, porque eu treinava sozinho, mas não se compara. Então, eu pedi pra pelo menos ficar fazendo os físicos, os técnicos e tal. E mesmo você não jogando paulista, você vai continuar fazendo parte da sequela. Estou treinando. Hoje foi o primeiro dia. Treinei cedo, agora tem treino à tarde e estamos aí. Agora se preparando pra Copa Paulista e Brasileirão. Isso é importante, gente. O Juninho falou. O treino do dia a dia, você faz igual todo mundo faz. Você pode até fazer um treino diferente, você pode achar que é melhor. Só que o melhor é o que todo mundo que está do lado dele está fazendo. Não adianta você achar que está com o melhor preparador. Não. Aqui o dia a dia é igual. A movimentação é igual. O trabalho físico é igual. Na pior das hipóteses, você vai estar igual aos outros. Não adianta você fazer um treino que você ganha uma massa muscular que você não vai usar no jogo. É verdade. Então a decisão dele é de continuar muito assertiva e toma uma torcida. Estamos aí. Agora eu sou sorocabano. Isso, garoto. Paga o churrasco. Vamos ver. Não, vou tentar ganhar esse desafio aí. Eu vou propor ele a fazer um. Pra quem não conhece o Falcão, o Falcão é assim. O cara mais pão duro que eu conheço é o Falcão. É ruim. Aí é pão duro. Pão duro. Já pagou alguma pra equipe? Pagou alguma pra equipe? Pagou alguma janta? Pagou nada. Entrou a pandemia. Olha o bicho fazendo uma. Entrou a pandemia. Você vai ver se eu ganha. Eu estou devendo um par e seis pra eles. É melhor você ganhar, porque você vai ver. Pode ir então? Quatro a três. Ai, já deu um passinho pra lá, viu, né? Distrai, Bruno. É tudo isso. Vou bater diferente a primeira. Não, não, não. Não distrai, não. Ali não pega. Essa batida cega não pega. Cinco a três. Que retom apelão, velho. Bora, Brunão. A gente já tá mais pegou. Vou bater igual a primeira. Seis a três. Galera, o Falcão tá. A última tem que fazer. Não, não tem não. Pega, Bruno, pega, Bruno, pega, Bruno, pega. Juninho, não fica com essa cara triste. Ah, já me desanimo. Galera, deixa eu falar pra vocês. Às vezes vocês esquecem, tá bom? É o Falcão, tá bom? Não espera mesmo a performance nem nada. É o Falcão. Falcão, é o Falcão. Falcão, entendeu? Põe no Google. Eu parei de jogar faz dois anos já e eu não jogo o campo. É ele que tá jogando. Para. Juninho, sete a três. Temos mais uma sequência de cinco, mas se ficar distante, não fizer nenhum que o Brunão vai deitar em você, eu acho que você faz um. Três ele pega e um vai pra fora. Vai! Sete a quatro. Ai, 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 ai. Ai! Ah! Você botou a bola diferente por último. Ele botou a bola diferente. Eu não botei nada. Ai, era mais uma. Tá sete a seis. Mantivemos. Fiz três, você fez três. Tá bom, tá bom. Se você faz mais uma, fica aquela pressão. Nossa. Quero saber agora, quem começa? Não, agora é eu, né? Eu acho que você começa pra, aí você vai jogar pressão em mim. É. Não, vou jogar pressão. Nossa. Vai fazer tanta diferença, né? Escolhe as bolas você, porque você não tem a bola. Essa aqui tá muito. Não tem outra. Juninho, a galera que tá assistindo, fala pra galera se inscrever, compartilhar. Pelo amor de Deus, gente. Se inscreve aí, canal do Falcão. Mais de um milhão já, rumo a dois milhões, né? Rumo a dois milhões. Ó, se vocês comentarem bastante, deixar bastante like nesse vídeo aí e pedir. E se inscrever, né? Aí a gente vê. Aí fica a disposição do Falcão, eu voltar mais vezes durante a semana, agora que eu moro na mesma cidade. Gostei da ideia do canal aí, né? Dá pra gente fazer o canal junto, hein? Imagina, velho. Se você ficar aqui... Imagina. Eu tô dentro, eu tô dentro, galera. O que vocês acham? Tô por vocês. Mas aproveita agora, gente, que vocês estão no vídeo, para e vai lá quem vocês acham que vai ganhar. Tem mais cinco chutes do Juninho e cinco chutes meu. E tá um de vantagem pra mim. Comenta agora. Comenta, comenta. E ó, quem quiser Falcão e Juninho juntos, comenta aí também. Comenta aí, comenta aí, vai dar vão. 7x6, olha a pressão. Vai ficar 7x7, eu acho. Ai. Não pode fazer a primeira. Bora. Senão você vai ganhar moral. Vai. Nada. Concentra. Fazer as quatro. Nada. Boa, Brunão. Ah, mentira. 7x6. 7x6. Vai voltar esse, hein? 7x7. Vai voltar essa, hein? Galera, já tô aceitando a derrota, mas vai lá no vosso canal que eu vou gravar um desafio com ele. Vai ser minha revanche. É o único jeito. Pode ir? Eu sei o que ele vai fazer, Bruno. É a letra. Ele não vai dar de direita. Que letra, cara? Que letra. Ele não vai dar de direita. E a letra dele é o tubo. Ah. Não dá pra gravar com esse cara. Sai! Não dá pra gravar com esse cara. Não dá, não dá. É chato. E a Juninho, golaça ou não? Muito. Brunão, ali não tem jeito, né? Ali onde a bola foi, se é letra, se é... Onde ela foi na gaveta, não dá. Mas fala como que você... Não é a primeira vez, né? Que você faz isso junto comigo. Sempre que me desafio na letra, aí eu acerto. Mas como que você consegue colocar força, assim, direção? Até tipo na entrada da área, não é tão perto assim? Não é perto. Não, não é nada perto. Na verdade, Renê, é repetição. Então o que eu faço? Eu vejo o movimento da bola, eu bato consciente onde eu quero chutar. Então você treina? Então, ó. É isso aqui, ó. Ó o pé de apoio onde tá. Ele sempre tá quase que meio pé pra frente da bola pra você ter um ângulo de chute, ó. Por exemplo, vou tentar bater fazendo a curva pra lá. Mesmo que não seja gol. Mas, ó, consciência, ó. Ó. Nossa, mano. Caixa. Só treinar, pô. É realmente uma colocada, tá ligado? Não é uma letra. Letra geralmente... Não é simplesmente jogar. É consciente. Letra geralmente vai mais fraco. A sua vai tipo como se eu chapaça. Agora eu vou tentar bater pra esse lado, por exemplo. Então eu tô consciente que eu vou bater pra esse lado. Então eu vou aqui, ó. Ó. Saiu muito. Mas é consciente. É como se eu fosse bater uma falta também às vezes sai muito. Mas você treinou então letra? Treino, treino. Sempre treinei. Sempre treinei. De novo daquele lado. Ó. Brunão, obrigado. Ali não tem o que fazer, irmão. Você pegou as bolas dele, que é o importante. Então o próximo desafio você já vai estar porque eu ganhei. Só que o próximo eu tenho que dar quatro bicicletas a mais. Custei quatro a menos, né? Não, você não vai dar nada. Mas já ganhou esse, você me humilhou e pronto, acabou. Gente, segue aqui o Brunão nas redes sociais. Juninho, você já segue, mas já tá aqui também. Não, segue aí. O nosso canal, segue, se inscreve. E até semana que vem. Tamo junto. É nóis.